Música Bem galera, voltamos para mais um boss com o nosso querido He-Man Estamos aqui na porta do campeão Goon-Dur Campeão Goon-Dur galera, estamos aqui na porta do campeão Goon-Dur É isso aí galerinha, vamos lá Enfrentar o campeão Goon-Dur Vamos ver o que vai dar E vamos embora Bom, já vou usar aqui a nossa proteção mais profundezas Flozinha verde E vamos ver Não vou tentar dar pérola porque eu sou muito ruim de pérola galera Eu sou muito ruim de pérola Então, eu vou partir Nossa, já pegou a primeira Vou recuar um pouquinho Tem um parry Minha esquerda parry Sai Sai bichão Eita Vamos usar a proteção de novo Ele vai vir para cima Não deu para usar Ele vai vir para o cara Ele vai vir para o cara Boa Já dá um pérola galera Vou tentar hein Não foi Recuo Não consegui dar pérola Sou muito ruim de pérola Então, eu vou partir para dentro Vou partir para dentro mesmo Nossa Gosto dele Ele pega longe Ele está recuando Ah, safadão É Boa Se fosse bom de pérola Ele estava morto já há um tempão É que eu não sou bom de pérola Morra Para o rimê É que eu não sou bom de pérola galera Só ruim Muito ruim de pérola Se eu fosse bom Já estava morto já há um tempão É isso aí galerinha No próximo boss agora eu retorno Vamos enfrentar o Armadura de dragão Que loucura galera Armadura de dragão É o que a gente vai enfrentar E é isso aí galera Não esqueça dos likes Se quem não for inscrito No canal se inscreva Para quem pode compartilhar E fui E aí E aí E aí E aí